Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes, eu sou repórter aqui no Plano News. Essa é mais uma live do Plano News Entrevista e hoje a gente vai conversar com a Cláudia Jani. Ela tá com o lançamento de um single e de um videoclip pela MK Music. O nome da música é Eu Quero Ir e ela vai contar os outros detalhes. Eu não vou falar quem escreveu, não vou falar sobre o tema. A Cláudia Jani já divulgou esse single dela e ela vai falar aqui pra vocês hoje sobre essa novidade. Já vou adicionar a Cláudia Jani pra vocês. Boa tarde a quem tá chegando e a Cláudia Jani já vai entrar aqui pra conversar com vocês, tá bom? Olá, gente, eu falei assim, quilo dessa, Jesus? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz por participar pela primeira vez aqui no Plano News. Eu acompanho vocês todos os dias, fico antenadinha a tudo que vocês colocam. Fico informada do meu dia a dia através do Plano News, com certeza. Muito obrigada por essa entrevista. Nossa, muito bom falar com você. E sobre mais um lançamento aí que você tem hoje, conta pra gente sobre... Eu vou perguntar primeiro pelo single, né? Depois a gente fala no videoclip. Mas conta aí pra gente desse single, como foi a escolha dessa canção? Porque eu sei que vocês têm todo um repertório, né? Eu também já sei que o Plano hoje já divulgou de manhã sobre esse seu novo single, que é também o nome do EP, né? Que você vai lançar ainda. O EP ainda vai estar todo disponível. Ainda não tá. Tá sendo lançado aos poucos. Mas conta como foi a escolha desse single, dessa canção. O que ela representa pra você e qual é a mensagem principal? Essa canção, a canção Eu Quero Ir Além, foi o começo de tudo. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus um direcionamento pra um novo projeto, que eu queria fazer um EP. E conversei com o Pastor Lucas. O Pastor Lucas sempre muito pronto, sempre muito amoroso. Ele falou assim, Cleide, acabei de compor uma canção, quero te mostrar. Quando ele me mostrou essa canção, eu desmoronei, eu senti tanta presença de Deus na minha casa. E você sabe, né? Que o Pastor Lucas, ele canta muito, de uma forma muito peculiar. E ele cantou, eu falei assim, meu Deus, vai ser até difícil eu reproduzir igualzinho ele, porque ele canta demais. E quando ele me mostrou essa canção, essa canção veio realmente confirmando esse novo tempo. De eu fazer meu EP. Então, essa canção é muito especial pra mim, com certeza. Imagino. E conta pra gente, assim, como foi a gravação, a gravação dessa canção, a gravação do videoclipe, como foi? Você gravou nesse momento de pandemia mesmo? Eu já estava preparada antes, você só estava esperando pra gravar. Conta aí pro pessoal. Não, eu gravei o EP todo, foi no ano passado, né? Ah, sim. Sim, a gente gravou com bastante calma, porque eu queria participar de todo o processo do EP. Eu conversei com o meu produtor, Serginho Assunção, e a gente foi, primeiro a gente fez as prés do EP todo, ouvindo com calma, gravando passo a passo. Eu quis participar das gravações, fui na gravação até na batera, pra você ter noção de como eu estava curtindo cada detalhe do processo do EP. Depois gravamos vocais, com muita calma, pensando muito bem o que a música ia pedir. Essa música, então, particularmente falando sobre ela, eu quis que os vocais, eles soassem, né? Como mais uma parte dos instrumentos, né? Não ficasse tão cantante o vocal, mas que eles soassem como parte dos instrumentos. Então, assim, essa música, Eu Quero Ir Além, foi feita com muito carinho, com muita calma, a gente fez no ano passado, a gente gravou o clipe no final do ano, entendeu? Foi tudo com muita calma, e até pra gente definir, a primeira canção com a MK foi difícil, porque o pessoal ficou dividido entre essa canção, Eu Quero Ir Além, e ele estava lá. Ele estava lá, ganhou, mas, assim, com certeza a segunda música seria essa, porque essa música realmente é uma canção muito forte, entendeu? Foi produzida com muito carinho, com muita calma, e com muitos detalhes, assim, pra vocês ouvirem esse som, né? Do instrumental, muito bem gravado, dos vocais, a voz. Foi feito com muito carinho. Imagina, e como foi a gravação do videoclipe, assim? Como foi? Como foi feita? Também foi no ano passado? Foi agora? Como foi? Não, foi gravado agora, foi gravado na pandemia, né? O clipe foi gravado na pandemia, a gente tinha aquela dificuldade, foi uma dificuldade, gente, pra conseguir lugar, porque a gente, por causa da pandemia, muitas empresas, muitas casas não estavam funcionando, e teve que ter muita oração. Quando apareceu essa casa, ela realmente refletia o que eu queria mostrar. Sabe quando a gente quer a presença do Espírito Santo na nossa casa? Que a gente o recebe. Então, tudo muito clarinho, vocês vão ver, tudo muito branco, tudo muito claro, é como se realmente fosse ali aquele nosso momento de comunhão com a presença de Deus, que nós fôssemos a casa mesmo pra que Ele entrasse. Tem uma cena que eu abro, assim, vocês vão ver meu clipe que eu tô contando, hein? Tem uma cena assim que eu abro as janelas, assim, como se estivesse abrindo a cortina mesmo pra que o Espírito Santo, a luz dele, brilhe sobre nós. Então, assim, foi tudo muito pensado, com muito carinho pra oferecer o melhor pra vocês. Eu tenho certeza que vocês que não assistiram vão amar. Que lindo! E conta pra gente, assim, como que você se sente recebendo testemunhos, né, a respeito da sua música, de cada mansão que você lança, porque a gente já vê, né, os fãs, as pessoas que acompanham o seu ministério, o seu trabalho, né, já testemunhando. Ai, que benção, ai, que clipe lindo, ai, que música linda. Daí, como que você se sente, assim, vivendo os projetos de Deus, vendo a sua arte, né, tocar a pessoa, sendo consagrada pra Deus e tocando pessoas? Não, é muito especial receber cada testemunho. O primeiro single da MK, ele estava lá, trouxe muitos testemunhos de pessoas que foram impactadas através do louvor, pessoas que foram curadas, pessoas que estavam deprimidas, que quando ouviram essa canção foram transformadas. e nosso papel é esse, né, é levar a mensagem de Deus através do louvor. Então, eu me sinto muito honrada por fazer parte disso tudo. Eu canto desde os meus 5 anos de idade na minha igreja e, assim, o chamado foi acontecendo gradativamente quando fui crescendo e Deus foi confirmando. Então, é uma trajetória, um caminho muito grande, assim, né, hoje eu tenho 35 anos, esse mês, faço 36 anos de idade. Tá, gente, dia 27, já coloca aí na agendinha de vocês pra me dar parabéns porque eu quero parabéns. Então, assim, nessa caminhada toda, assim, com o Cristo, são muitos testemunhos e eu me sinto muito privilegiada por fazer parte disso. Muito mais que o talento porque a gente que gosta, né, como eu já vim trabalhando com o beck vocal, então a gente sabe algumas coisas, né, a gente aprende com a estrada, mas muito mais que isso é estar dependente da presença de Deus, do que Ele quer falar através de nós e ver os frutos. Isso é o mais importante, ver os frutos que Ele traz quando a gente ministra e adora o Senhor. Amém. E você falou, né, que sempre cantou, né, desde a infância, mas como que você soube, assim, que isso ia virar, assim, o seu trabalho? Conta pra gente, assim, como que você descobriu esse chamado? Então, como que veio o trabalho de cantora? Então, eu tenho uma história de amor muito grande com a AMK, né? Eu estava terminando a minha faculdade, fazendo a minha monografia, fazendo a faculdade de administração, porque eu falava assim, eu gosto de música, mas eu quero trabalhar. Só que, quando eu estava fazendo a monografia, veio o concurso São Gospel, o primeiro, o primeiro São Gospel. Aí, o pessoal, tudo da igreja me incentivando a participar, alguns outros membros da minha igreja já estavam participando, aí falaram assim, vamos, vamos, vamos me animar. Eu falei assim, é, vai que eu ganho carro, que eu quero trabalhar. Mas ali foi essencial ali pra começar um novo tempo pra eu definir realmente o que eu queria da minha vida, que era viver de fé, viver de realmente louvar o Senhor. Eu queria muito trabalhar, mas os meus propósitos não são os propósitos de Deus, a gente tem que entender isso, tem que alinhar isso pra gente viver bem. E quando eu estava ali ministrando no São Gospel, eu sabia até que eu não ia conseguir, porque a menina que estava comigo, tinha muita gente votando nela, mas eu estava ali com muita disposição pra adorar o Senhor Jesus. E ali o Senhor conversou comigo, que era aquilo que Ele queria pra minha vida. Depois, no final do culto, veio muita gente falando que foi restaurada através do louvor. Eu entendi ali que era isso que Deus tinha pra minha vida. E dali, um dos jurados era o produtor Rogério Vieira, e ele me puxou, comecei a trabalhar em estúdio, comecei a fazer back vocal, e dali eu não parei mais. E Deus foi só me levando até chegar hoje onde eu estou, na MK Music, podendo transmitir através do louvor a mensagem de Deus. Isso é lindo demais. Com certeza, que trajetória linda. E você pode cantar um pedaço dessa canção aí pra gente? Posso agora, vou cantar. Vou puxar aqui meu músico. Ô, corte. Deixa eu ver se ele está por aqui. Vamos montar com o violão, pra ficar bonitinho, né? Vamos cantar. Vamos cantar o coro. O coro está bom. Você quer a música toda. Não, é um trechinho. A música toda, o pessoal tem que conferir nas plataformas. Por favor. Olha que é o coro do Espírito Santo. Espírito Santo Pode morar em mim Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito Santo Pode me revelar As verdades do meu Pai Espírito Santo Eita glória. Que linda. Deixa eu canto até amanhã, hein? É, imagina. Eu sei que tem... Não assim, né? Vocês... Mas que venham porque loucada é muito bom, né? Com certeza. Amém. É, muito bom. E, Cleide, eu sei que você está com o lançamento hoje. A gente já falou sobre essa canção. Você acabou de cantar. Mas o pessoal quer saber se você também planeja novos lançamentos até o fim do ano. Se o seu EP vai sair até o fim do ano. O que você pode contar aí pro pessoal? Olha, eu quero lançar mais um clipe esse ano, né? Vou conversar direitinho lá com a gravadora. Vamos escolher porque tem mais... Ok, a gente gravou lançou duas e tem mais três músicas, né? Então, assim, a gente conversa pra definir. Mas eu não vejo a hora de vocês ouvirem todos o EP porque o EP foi feito com tanto carinho. Tem uma das canções que ainda está pra lançar que eu não vou dar muito spoiler. É uma canção que tem muito vocal. A galera que gosta de backing vocal vai amar. É uma canção lindíssima que a gente colocou com uma música bem tradicional. Gente, tem muita novidade aí. E também, sempre estou lançando alguma coisinha, né? Alguns videozinhos no meu canal do YouTube. Então, a galera que ainda não curte no meu canal do YouTube, vai lá que pode me ver toda semana que a gente está lançando uns videozinhos lá. Ai, que show! E conta aí, o pessoal também quer saber que eu estou mesclando algumas perguntas aqui. Eles querem saber se você planeja aí ou no EP ou depois ou paralela ao EP algum feat. O que você pode contar mais de novo que vem por aí? Não, a gente já está sonhando já com alguns fits. Eu quero fazer vários, assim. Não vou nem falar o nome de ninguém, não, para vocês não ficarem muito ansiosos. Mas tem muita gente que eu tenho desejo de fazer. já tenho conversado com alguns. A gente vai alinhando isso tudo direitinho. Fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais, gente. O segredo é esse. Fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais e aí vocês vão sabendo de todas as novidades. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto. Gosto mesmo. Está sempre produzindo alguma coisinha. Eu gosto. Você planeja live ainda nesse mês? Estou orando para fazer esse mês. Como esse mês é o meu aniversário, eu estou sonhando para fazer esse mês. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Já que a gente já tem dois singles na MK, está ótimo para fazer live. Ah, que bom. Que bom. Mas não me deixem sozinha lá não, hein, gente. Pelo amor de Deus. Vou me deixar. Vou me deixar. Por que o pessoal não vai deixar? Porque o pessoal pergunta muito isso aqui para você. Pergunta se vai ter live. Pergunta se vai ter feed. É muito interessante, né? Porque você está com o lançamento hoje. o pessoal está elogiando, mas já está também pensando no que vem. Quer dizer que eles sabem que o teu trabalho é de qualidade. Eles... Ah, obrigada, gente. Só a música. Muito bom saber disso. Obrigada, gente. Uma muito bom saber. E como é que você está se sentindo? Já falou aí que vai fazer aniversário, né? Já falou como que chegou, como que desenvolveu a sua carreira, como que chegou até aqui. E o que mais você planeja? Você sente que chegou onde gostaria? Ainda tem mais planos? Como é que está aí a vida? Ah, eu tenho muitos planos, muitos sonhos, muitos projetos. Eu tenho muito desejo de fazer projetos sociais, que é uma coisa que eu sempre amei. Eu tenho muito desejo de fazer isso com vários amigos, de se reunir, para cantar, de projetos sociais. Isso é uma coisa que está no meu coração. Quero mesmo fazer live, quero ir nas igrejas. Vamos esperar passar essa pandemia para a gente fazer os nossos shows. Que saudade de fazer os shows, né? E, assim, a gente está voltando devagarinho ainda para as igrejas. Então, assim, a pandemia, ela veio um pouquinho, mudou totalmente nossos planos. Mas, graças a Deus que tem as lives, graças a Deus que tem outras formas de a gente poder levar o louvor até as pessoas. A gente não pode aparar. Então, tem muita coisa aí. Eu estou muito feliz com esse tempo que eu estou vivendo agora. A gente vai orando, pedindo direcionamento a Deus para fazer tudo de acordo com a vontade dele, que esse é o mais importante. mas eu tenho muitos desejos de fazer, mas vai acontecendo de acordo com o que Deus quiser. Vamos confiando em Deus que as portas se abrem e tudo acontece fluidamente. Assim como o clipe que Deus trouxe realmente todos os detalhes desse clipe. Todo mundo está me elogiando assim, os meus amigos. Ai, Cleide, como é que você conseguiu a casa? Tudo foi Deus, gente. Foi Deus que trouxe no tempo determinado porque tudo estava fechado. Eu não conseguia. Eu já estava orando falando no Senhor, como é que eu vou gravar esse clipe? Onde eu vou gravar? Eu vou ter que gravar no estúdio. Não vai ser do jeito que eu queria, mas Deus preparou, né? Então a melhor coisa é estar na dependência de Deus. Então você é uma das pessoas aí que pode falar que a pandemia não te parou porque muitos livros, muitos pastores aqui que passaram por aqui já falaram isso. A pandemia não parou a igreja, né? E você lançou o clipe, gravou e lançou esse clipe, né? A pandemia não parou, então. Graças a Deus. Não, e vamos embora. Vamos fazer muita coisa pra Jesus porque a gente tem que continuar levando a mensagem do reino. Ainda tem muitas almas pra se ganhar e o Senhor pode contar comigo sempre. E como é que é a sua interação assim com os fãs? Você tem o costume de responder? Você tem o costume de mensagem? Como é que é essa interação? Você acha que é bom esse lado das redes sociais pra você ter mais contato com os fãs, com as pessoas? Eu acho as redes sociais muito importante. Eu acho muito bom esse feedback porque a gente conhece um pouquinho da história deles, a gente ouve os testemunhos e nos edifica também pra caminhada. Muitas vezes os fãs mesmo eles são usados por Deus pra nos dar força porque são muitas as batalhas da vida, são muitos desafios. Na pandemia a gente perdeu muitos amigos queridos, assim. através de uma pessoa que às vezes escreve pra você ah, eu escutei sua música sua música mudou o meu dia hoje aquilo ali vai te dando aquela força e você fala assim não, eu tenho um propósito eu tenho um chamado vamos lá, vamos continuar vamos fazer a obra de Deus isso que é importante. Eu respondo todo mundo fico amiga faço brincadeira gente tá aí o Fael que tá aqui escrevendo que é um dos que eu escrevo muito entendeu? Eu falo muito com ele eu gosto demais eu gosto muito do feedback eu sou daquele tipo pessoa que gosta de abraçar que gosta de beijar não pode agora, né? Mas quando voltar a gente vai fazer bastante. Imagina é muito boa essa interação eu imagino e também porque aí você também recebe os testemunhos como você falou que te fortalecem muito eu acredito, né? Tem com certeza. É, você porque as pessoas às vezes veem assim cantores e pensam ah, tá lá cantando nossa pensam que só no glamour né? Mas vocês também tem lutas como você falou e pra gravar o videoclip foi muita oração e eu acredito que os testemunhos fortalecem muito mostram que vale a pena né? Aquele momento difícil que você passa mas surge algo novo como o pastor Lucas mesmo que fez agora um single Ostras Feridas e vocês passam por esse tipo que música né? E com certeza são muitas eu sempre costumo falar assim com os amigos com as pessoas que me procuram pra saber um pouco do que que é um ministério a gente tem que ter muita certeza daquilo que realmente foi chamado por Deus porque nós sofremos muitas batalhas é batalha pra tudo analisar pra pensar no repertório é pra escolher as músicas é pra gravar e às vezes dá errado isso dá errado aquilo fora às vezes problemas familiares aí entra também problemas de saúde são muitas batalhas elas podem vir de lugares totalmente diferentes às vezes vem coisa nova que você nem imaginava mas a nossa certeza e convicção de que fomos chamados que Deus nos chamou pra aquilo é que nos motiva e nos dá força pra seguir em frente e falar também pra outros também que sonham que desejam um dia ter um sonho de estar numa gravadora que vale a pena você estar no centro da vontade de Deus por mais que você tenha talento por mais que você tenha conhecimento mas o maior segredo é você ser dependente de Deus e deixar ele guiar a sua vida de forma completa e total amém que benção maravilha que palavra Cleide muito obrigada uma benção obrigada pessoal é só curtir né dê o videoclip no canal da MK Music né eu creio que o single já também tá disponível nas plataformas também conferir o canal da Cleide Jane no Youtube e as redes sociais né pra continuar sendo atualizado né porque é muito boa essa interação e você já falou aí que responde ah com certeza responde todo mundo deixa eu mandar um beijo aqui pro William Nascimento meu amigo tá me devendo um vídeo já falo logo ao vivo te amo tá amigo é muito bom é muito bom esse feedback todo que a gente recebe eu gosto muito do carinho que eu recebo dos pães por isso que a gente faz mesmo o melhor a gente procura fazer o melhor primeiro pra Deus e também pra que as pessoas também ouçam boas músicas é bom a gente ouvir boas músicas músicas que acalmam o nosso coração que alimentam a nossa alma pra gente começar a semana melhor pra gente começar o dia melhor então é muito importante ai é lindo e o clipe tá lindo mesmo e o William falou aqui tá lindo demais tá mesmo gente já divulgou vale muito a pena que benção cada canção sua é uma benção quem nunca foi abençoado por uma canção sua eu já fui e uma benção poder falar com você muito obrigada mesmo por essa entrevista que Deus continue te usando te abençoando a gente te espera pro próximo lançamento ai gente muito obrigada amo todos vocês do Pleno News muito obrigada por sempre me marcarem nas coisas eu compartilho mesmo tenho muito carinho com vocês e tô sempre acompanhando as notícias vocês são os primeiros sempre de manhãzinha tô ali ó Pleno News pra ficar atualizado